Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash Nardia, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já tá ligado aí porque tem skin nova no Brawl Stars Talvez as skins mais esperadas por vocês desde o lançamento Então fica ligado porque vamos falar de novas skins Novo ambiente de Brawl Stars, novos mapas Novas coisas que a gente vai encontrar dentro dos mapas Então se liga só, aqui no canal Bruna Clash, começamos! E galera, começamos com ele, o Bo, rapaziada, a skin do Bo Diabólico Que veio lá do Make, né? Aquele concurso que vocês podiam participar, mandar aí sua skin E quem sabe ganhar e ter a sua skin aqui dentro, galera Então o Bo Diabólico que veio dessa pegada Tá aí pra vocês, olha os detalhes do Bo Diabólico Tá lindo demais, né, cara? Tá lindo demais, tá bonito pra caramba Olha aí, cara, os detalhes dele tá animal, cara Eu sou um que vou querer com certeza Bom, mais detalhes da skin do Bo Diabólico Ela vai custar 150 gemas e ela vai chegar no dia 23 de Outubro Tá chegando, hein, rapaziada? 23 de Outubro, ela está disponível na loja pra você por 150 gemas Qual será a próxima skin? Então se liga Zumbibi, é isso mesmo A Zumbibi que também é uma skin que veio do Make Que é o concurso de skins Tá aí a Zumbibi vai custar 80 gemas, rapaziada E vai chegar no dia 27 de Outubro 4 dias depois do Bo Diabólico Vem a Zumbibi Olha como ela tá bonita aí, os detalhes dela A Zumbibi tá muito legal Tem um topetão ali, top Estourando seu chiclete É um chicletão Até o chiclete parece que já é ultrapassado, né? É tipo... Já tá zoado, né? Já tá afetado Olha os detalhes aí do porrete Tá bonito pra caramba A jaqueta dela tá top A Zumbibi Tá bonita demais, hein, galera? Vocês gostaram? Eu acho que gostaram, né? Porque ela foi escolhida como uma das melhores skins E veio pra dentro do jogo Então, 80 gemas Dia 27 de Outubro Então, bora pra próxima skin A próxima skin é essa O Colt Desafiante, galera O Colt Desafiante tá aqui pra gente ver Olha que da hora que tá essa skin, galera Essa skin tá bonita demais Bom, ela vai chegar pra gente no dia 5 de novembro E ela vai ser uma oferta que vai ter dentro do jogo Onde a gente compra e estimula e ajuda a aumentar a premiação Lá do Campeonato Mundial Então, ela vem ali pra gente dar aquela força E é claro, ela tá linda demais Bom, ela chega dia 5 de novembro E vai custar pra gente 18,90 E a skin do Colt está com você Olha que bonita que ela tá Tem aquela jaquetona bonita O topetão do Colt Tá de fone, fonão ali De ouvido top As armas são celulares Você vê que tem dois celulares Encaixados nas armas Como se fosse aquelas armas de laser shot Ou laser gun Não sei como vocês chamam Mas muito legal Tá muito bonita Dá uma olhada aqui, ó Eu pensei que ele tava de barba Mas não é não É o cabelo dele mesmo Não é barba não, cara Que da hora, né Que topster, que topster Olha isso aqui que da hora Olha, mano Dá uma olhada Nessa jaqueta Atrás da jaqueta Tem o símbolo Tem o logo, né Ali Do Mundial Que é o troféu do Mundial O troféu do Mundial Com as asas Muito bonita Olha a bota dele também Muito legal Muito top Cara, o headset dele tá muito legal Muito top Olha isso, cara Que absurdo É, como se fosse um jogador aí Jogando o Brawl Stars ali Tá rodando até o símbolo Do Brawl Stars ali no celular Muito legal Muito top Olha isso Vale a pena, hein, rapaziada Essa aqui Eu vou comprar com certeza E eu acho que é uma das mais bonitas Que eu já vi Dentro do jogo Ele tá com uma pochetinha ali de leve, né O que será que ele leva ali, hein Carregador? É, porque não é bala, né Então pode ser um carregador Muito top E vocês curtiram aí? Eu curti, rapaziada Então, bora pra lá Porque essa aqui, ó Chega dia 5 de novembro 18,90 pra vocês na loja Então, bora pra próxima Que é absurda Vamos É isso A próxima é essa aqui Olha que linda que tá Essa skin A Rosa Esqueleto Rosa Esqueleto Tá aí pra vocês Olha que bonita que tá Essa skin, cara Que da hora Rosa Esqueleto vai custar 80 gemas Ela é sazonal Ou seja, vai vir agora Não vai vir mais ali Então, pelo menos Não nos outros períodos E 6 de novembro Ela chega pra gente Um dia depois Do coach desafiante Ah, mas ela vai chegar Depois do coach e tal O Halloween já vai ter acabado Porque é o seguinte Vai ter o desafio do Halloween Então, quem ganhar o desafio do Halloween Ganha essa skin De grátis Depois, quem não conseguiu Lá no dia 6 de novembro Vai ter a oportunidade De comprar ela Por 80 gemas Na loja Então, se você quiser Você pode até economizar Os 80 gemas Tentando ganhar o desafio E aí você ganha Essa skin linda demais Olha que top que ela tá Tá bonita pra caramba Meio mexicana, né Uma rosa aí Vestida de Dia dos Dia de los muertos De los muertos Do México Tá aí pra vocês Ó, os detalhes Todo bonitão, né Cara, a máscara dela A máscara que ela bota Quando ela ativa o super Tá linda demais Com aquela cabeção Muito top branco Que é aquela de trás E bravo, né Bravo pra caramba Tá lindo demais Tá bonita demais É a nova Skin da rosa Esqueleto Bacana demais, né Galera Bom, vamos usar a rosa Esqueleto aqui Vamos selecionar ela aqui Top demais Olha a animação Olha Ah, mano Na moral Ela tá bonita demais Bom, a gente vai ver ela aí Na prática Jogando com ela Mas vocês também estão vendo A música E o ambiente Já do palco Do Poco Isso mesmo O palco do Poco É um ambiente novo aí Onde a gente tem aí Os detalhes Com É A influência do Halloween, né Galera E também do México Dia de los Mortos Então tem muita influência aqui Galera Além disso Nós temos mapas novos Mapas com esse tema Do palco do Poco E também Com algumas coisinhas Muito legais Mapas novos Vamos dar uma olhada Então Aqui ó No Amistoso A gente vem aqui E a gente vai Selecionar um mapa novo Pra vocês darem uma olhada Dá uma olhada nesse daqui Galera ó A gente vem aqui ó Lá em cima tem os mapas Que a gente criou E aqui embaixo A gente começa já a ver Os mapas Com o estilo do Palco do Poco Esse daqui ó O margem de erro Ó como ele tá ambientalizado Tem aqueles detalhes Que eles falaram Que são aquelas coisas Que você passa em cima Para em cima E você se teletransporta Pro outro lado Vamos dar uma olhada nele Vamos dar uma olhada nele Pra gente ver como vai ser Vamos ver o que acontece Passando por cima Então Vamos jogar nele Agora E a gente Já volta É isso Já estamos aqui no Pique Gema O palco do Poco Tá bonito pra caramba Ó ambientalizado já lá Eu já vou direto ali Não sei se é ali que tem que ir Eu não sei Eu não conheço muito bem Deixa eu ver É ali É Nossa Onde eu fui Nossa eu fui pra esquerda Eu nem tinha percebido Que eu fui pra esquerda Mano Ó e já tem Ah tem um tempo Pra poder se teletransportar de novo Como o Na mola né Que a gente Utiliza Esse aqui é de É só de saída Será Deixa eu ver Deixa eu ver se é só de saída Ah não Nossa Eu fui Ah o verde vai pro verde O azul vai pro azul Então eu consegui ir Pra trás ali hein Consegui acertar É chegar Por trás ali Dá pra até fazer uma pressão Ó Olha que beleza Você viu A gente conseguiu garantir As gemas Utilizando até a pressão Opa Ó vou utilizar meu super Ó coloquei ali a minha cabeça Nossa mano Que bonita Mano Vocês viram ali os detalhes Caramba Tá bonito pra caramba Tá bonito demais Vamos lá então Ah quase 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 Ó lá Opa Opa Nossa Quase 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 Mas consegui levar ali hein Consegui levar ali também A panca Foi me pegando Mas foi top hein Foi top Deixa eu soltar mais um mato aqui E vamos utilizando aí Os teletransportes também Que legal Isso aqui vai dar uma dinâmica diferenciada No jogo hein Quero só ver como vai ser isso daqui Ó Levamos ali o coach Levamos o coach Opa Ah Quase Quase caí Quase que eu fiquei Quer dizer Vamos lá Ih Deixou derrubar ali Deixou derrubar ali Bom Vamos lá Vamos bater aqui ó Pra poder Levar as gemas Pegar as gemas aqui De boas E sabe o que dá pra fazer? Olha que doideira Dá um ligue Dá um ligue Dá pra você Ludibriar o seu adversário Você fica aqui ó O cara tá vindo lá Eles vão vindo doido ali Pra tentar fazer alguma coisa Você vai E só Teletransporta Lá pro outro lado E aí você consegue até voltar Se quiser Se você conseguir ali Dá até pra você voltar ó Dá até pra pegar aqui também ó E aí GG Você consegue ludibriar o seu adversário Top demais né rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Mais alguns mapas Além do piggema Naquele mapa que a gente mostrou agora Tem também o reviravolta No roubo Olha que legal também O mapa do reviravolta No roubo Ambientalizado também Já com o palco do pouco Tem também o caça estrelas Campos de tiro Que tá aqui Ele foi só modificado Pro formato Do palco do pouco Tá top também Bonitão E a gente tem mais Galera Dá uma olhada Tem ainda o salto súbito Também utilizando Aquela ideia Do que a gente falou agora Do teletransporte Então cada um transporta Pra frente Pra trás e tal Dá pra usar eles Tem também ali No futebral não tem Mas No encurralado também não Mas aqui no zona estratégica A gente tem alguns mapas Legais demais Dá uma olhada O bate cabeça Bate cabeça ali Tem um mapa novo Modificado ali É o modo O modo Ambientalizado No palco do pouco Diferentão Muito legal Pra gente poder Jogar nele também Além dele Do bate cabeça Temos também O anel de fogo Olha que legal O mapa aqui Muito bacana também Tem também O Besouros Brigões Tá aqui ó Besouros Brigões também Muito legal Galera Muito top mesmo Vamos jogar aqui então Agora só pra fechar bonito Vamos jogar mais um mapa Aqui no palco do pouco Vamos aqui no campo de tiro Não, não No campo de tiro não Nós vamos no No salto súbito Salto súbito Que eu quero jogar aqui nele também E vamos ver como vai ser Então bora partilha É isso Já estamos aqui no caça estrelas No salto súbito E agora eu vim de coach A skin do coach Zera do mundial Nossa como tá bonito Deixa eu ver a interação Nossa tá top hein Tá bonito hein Tá bonito Ah já caí ali Acabei caindo mais Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue subir E ajudar a mostrar também O A questão do Do teletransporte né Também que é muito importante também Opa 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 Ai Peguei 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 Boa Ai Peguei também lá embaixo Boa Ai não Eu ajudei a pegar né Na verdade Boa Bom demais também Tamo junto 10 a 8 hein Pra eles Vamos lá Vamos virar isso aqui Rapaziada Vamos lá Ah não pegou Escapou e ainda me levou Fih da mãe Fih da mãe Vamos lá que nós vamos virar isso aqui hein Tô com meu super ali Tô só esperando hein 12 e 8 pra eles Ó Ó Tem que ficar esperto aqui ó Tem que ficar esperto aqui ó Caraca O mano ali Veio com tudo hein Levei Levei Levamos Boa Beleza Tem que dar aquela recuperada aqui Se não dá ruim Vamos ver ali 13 e 15 13 e 15 Vocês viram que o bot tá mais Mais espertão Mais ligeirão É rapaziada Ó Vamos tentar levar ali Levei Levei Não Nossa Não levou Caramba Mas foi Como é que não levou isso aqui cara Que isso hein Vamos esperar ali ó Vamos tentar aproveitar Deixa eu ver Opa Vamos lá ajudar o bot Ai acabou Vem aqui Vem aqui botzão Vem aqui botzão Boa Levamos ali hein Levamos ali Bom 19 e 17 Passamos E agora é aquela questão hein Tem que levar ali Ai levou lá embaixo Pra que Agora tem que levar aqui ó Agora tem que levar aqui Boa 22 e 20 Estamos na fita Estamos bem na fita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Levei Boa 25 25 Opa Ai não pode perder Nossa 29 e 26 Meu Deus do céu Que treta 29 e 29 Empatou Mas olha Vocês viram que o bot Os bots estão mais fortes É Eu percebi isso também rapaziada O bicho tá pegando ali com os bots mano Bom Muito top Gostaram aí A nova skin Do coach Rapaziada Tá bonito demais hein Dá uma olhada como tá Na tela De abertura O coachzão Olha como tá bonito mano Você tá louco Olha os detalhes Caramba Cara As três que saíram As quatro que saíram São muito bonitas Eu não sei nem dizer Qual que é a mais bonita de todas Mas Uma coisa eu sei Eu vou querer elas rapaziada Então não tem jeito Bom É isso rapaziada Sneak peek de hoje Os novos mapas Ambiente Skins Preços Quando chega Tudo isso pra vocês Galera Gostaram? Eu gostei demais Mas ó Algo me diz que tem mais novidades Pra chegar hein galera Então tem que ficar ligeiro rapaziada Se você não se inscrever no canal Essa é a hora de se inscrever E é claro Deixe o seu like Rapaziada Então é isso manos Tamo junto Volto daqui a qualquer momentinho Um abraço Falou E fui Um abraço Um abraço Vamos lá.